Música Beleza, mais uma atração no mercado de París Beleza, mais uma atração no mercado de París No mercado por dia Beleza, mais uma vez Agradecer ao povo Carmo, todo mundo Dois vezes Forte terceiro E para você A segunda atração É para quebrar tudo Ou você A Bairro Vamos embora París É só trabalhar Atrás do que ele está no morar Igual a gente O trabalho de mais Desenvolvável da Bahia É só trabalhar Tranquilhe O que é isso? Você está pensando em ver Eu estou passando o corpo Levanta aquela espinha Levanta aquela espinha E para você Música 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 Essa é a cabana, que deixou o farinha. 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 É a cabana, que deixou. É a cabana, que deixou o farinha. É a cabana, que deixou o farinha. É a cabana, que deixou. É a cabana, que deixou o farinha. 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 É a cabana, que deixou. É a cabana, que deixou. É a cabana, que deixou. É a cabana, que deixou o farinha. É a cabana, que deixou. É a cabana, que deixou. É a cabana, que deixou o farinha. 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 É a cabana, que deixou o farinha.